Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Cleidiano. Hoje iremos resolver uma questão do Instituto Federal de São Paulo. Então a questão diz o seguinte, dados os conjuntos A igual a 1, 2, 4 e 8 e o conjunto B que é igual a 40, 20, 10 e 5. O fator de proporcionalidade entre eles é... Então vamos resolver aqui a questão, somente uma alternativa que é a correta. Pessoal, é o seguinte, quando a gente fala sobre fator de proporcionalidade, então a gente tem que pensar em dois casos aqui. A gente tem que pensar nos números diretamente proporcionais e também devemos pensar nos números que são inversamente proporcionais. Quando eu tenho aqui números diretamente proporcionais, então eu vou considerar aqui duas sequências, duas sucessões de números. Então eu vou colocar aqui o A, o B e o C. Então A, B e C representam números, está ok? E aqui eu vou ter outros números que vão ser dados, que é o X, Y e Z, está ok? Então X, Y e Z também representam números. Esse número aqui vai ser diretamente proporcional a X. Esse daqui será diretamente proporcional a X. E esse outro número também será diretamente proporcional a X. Então quando eu tenho aqui números que são diretamente proporcionais, então nesse caso aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter a divisão entre eles, vai resultar em um fator e uma constante de proporcionalidade. Então se eu dividir o número A pelo número X, vai ser o mesmo resultado que eu pegasse o número B e dividisse pelo número Y. Assim como se eu pegasse o número C e dividisse pelo Z. Então isso daqui vai dar o mesmo resultado, que é o nosso fator de proporcionalidade, que é a nossa constante de proporcionalidade, que é outro nome que a gente pode dar para ele também, tá? Então com relação aos números inversamente proporcionais, eu tenho também duas sucessões, A, B e C. Assim como eu tenho o X, o Y e o Z, tá? Aqui é o Z. Então esse daqui é inversamente proporcional a X, inversamente proporcional a Y e inversamente proporcional a Z, tá bom? Então veja o seguinte, quando eles são inversamente proporcionais, então eu vou ter o produto entre eles, vai dar essa constante aqui, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar A vezes X, que vai ser igual, esse produto aqui tem que ser igual a B vezes Y, e que deve ser igual também a C vezes Z, tá ok? Quando eles são iguais, então eu vou ter aqui, no caso, uma constante de proporcionalidade, tá ok? Então ele vai ser considerado o quê? Números inversamente proporcionais. Então eu vou marcar aqui, tá? Números inversamente proporcionais, eu coloquei só as iniciais, tá bom? Assim como eu também coloquei só as iniciais aqui nesse canto. Então vamos verificar aqui, no nosso caso aqui, né? A letra, o conjunto A e o conjunto B. Se eu pegar, no caso aqui, o número 1 e dividir-se por 40, né? Vai dar 1 sobre 40. Se eu pegar 2 e dividir por 20, no caso vai dar o quê? 2 sobre 20. E se eu simplificar, vai dar 1 sobre 10. Então veja o seguinte, que não é o mesmo valor. Isso daqui, né, não é a mesma coisa que 2 sobre 20, tá ok? Se eu simplificar isso daqui, aqui vai dar 1 sobre 10, tá ok? Então é diferente. Então isso daqui não são números que são diretamente proporcionais. Então eles serão o quê? Números inversamente proporcionais, tá ok? Já que a questão que é o fator de proporcionalidade, então eu só vou conseguir através desse outro pensamento aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 1 vezes 40, que vai dar 40. 2 vezes 20, que vai dar 40. 4 vezes 10, que vai dar 40. E 8 vezes 5, que vai dar 40. Ou seja, o nosso fator de proporcionalidade é 40. Então a nossa resposta correta aqui é a letra C de casa. Tá ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Essa aqui foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um like aí no nosso vídeo. Também participe do canal, para que você possa receber mais conteúdo, conteúdo de relevância para você. Então participe aqui com a gente. Vá com a gente até o final. E eu vejo vocês na próxima aula, pessoal. E até mais.